MÚSICA 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 Fala galera, começando mais um mais vídeo com Easy Criptomoedade Galera, beleza, eu sou Dash tá começando mais um vídeo aqui pra vocês e antes de mais nada já deixa o like, já compartilha já se inscreve, já ativa o sininho pra não perder as novidades e qualquer dúvida aí nos comentários, vem comigo vem com o Dash ou galera Então galera, vou tá trazendo aqui outro saco aqui da Golden Minds aí galera sensacional, já saquei aí mais de 700 rubros pra quem ainda não conhece aí a Golden Minds, eu vou deixar na descrição aí esse vídeo intitulado de Ganho Muitos Rubros na mineradora Golden Minds como usar, sacar, enviar, receber sem referidos, mais bônus certo, tudo isso passo a passo pra vocês aí que querem estar investindo aqui nessa plataforma nessa mineradora que já paguei há bastantes anos mesmo galera que eu já trouxe outro vídeo que é o saco da prova de pagamento de 436 e eu vou estar fazendo outro saco aqui com vocês agora ao vivo, certo e aí também vou tirar algumas dores aqui dos Cash Points, certo o que eu acho ruim nessa plataforma é somente esses Cash Points que a gente precisa estar adquirindo e eu vou mostrar a vocês como é que funciona os Cash Points antes da gente estar fazendo o saco então aí um Cash Point que é equivalente a um rubro para você retirar 100 rubros do sistema você precisa ter 100 Cash Points ai, como é que eu consigo meu Deus então aí os Cash Points são creditados pouco ou seja quando você investe aqui na plataforma 30% ele volta em forma de Cash Points reposição da conta por remessa de primeiro nível 30% vão para os Cash Points são suas referências ai que depositaram você vai ganhar também 30% e vai ganhar os Cash Points reposição da conta por referência de segundo nível 10% reposição da conta por remessa de nível 3D 5% vão para os Cash Points e reposição de conta por qualquer jogador 10% da soma dividida entre todos entre todos os jogadores que estiverem ativos durante 24 horas e também aqui algumas perguntas frequentes se os Cash Points terminarem não posso solicitar o pagamento os Cash Points são creditados mesmo que você não tenha referências em cada reposição da conta por qualquer jogador 10% da soma da reposição dividida entre todos os jogadores que estiverem ativos durante 24 horas referência ativa quem é? referência ativa é o usuário que reabasteceu a conta ou que possui referências que reabasteceram a conta então a maioria dos jogadores não tem necessidade de pontos após ter convidado apenas 5 a 7 referências ativas então se você tiver aí de 5 a 7 referências no mínimo você já pode ficar tranquilo em relação a Cash Points certo? você envia para seus amigos indica aí e compartilha aí para a plataforma Golden Mais galera então vamos lá então aqui nós temos aqui troca de genomes para a gente estar comprando eu vou já comprar aqui com vocês aqui as minas vou estar recolhendo aqui todos os ouros que meus genomes estavam trabalhando por mim esse tempo e aí eu vou estar recolhendo agora olha só eu vou levar para o armazém ver que foi aqui já está aqui nas carroçazinhas para me recolher agora das carroças eu vou vir aqui em processamento de minério eu vou apertar e ver que já estão aqui as danadas eu vou em processar tudo apertei e olha só galera você processou aí olha só a quantidade que eu estou faturando de ouros vamos ver aqui 22.376.907 unidades de minério vou ser acreditado com aí eu vou estar ganhando aqui essa porcentagem em ouro e essa outra porcentagem vai para a retirada olha só ver que ele já está aqui então para me comprar eu tenho esse valor que fica e para me estar fazendo withdrawal a retirada eu fiquei aqui com 67.131 ouro eu vou fazer aqui com vocês eu vou estar logo investindo esse aqui aqui em troca de genomes esse aqui eu vejo que eu estou com 203.000 esse daqui é 200.000 profissional ele me dá 9.650 ouro por hora eu não tenho nenhum dele eu vou comprar agora esse danado o Haire opa já tem um danado agora ele já está trabalhando aqui para mim sem eu fazer nada e aí sobrou o que? 3.000 dá para me comprar vamos ver esse aqui um desse de 2.000 é student e dá para comprar mais 5 aqui do Kid que é só apenas 200 ouro apenas com 2 roux você já pode investir nessa plataforma galera nesses vídeos que eu deixei na descrição vocês vão conhecer mais certo o passo a passo vai estar aí na descrição e dá para comprar mais 2 estou com quase 50 kit e aí eles estão aí trabalhando agora eu vou fazer o withdraw o withdraw vou apertar aqui vim aqui em Paya vou colocar aqui a minha carteira vou só pegar aqui a minha carteira da Paya para quem não tem carteira na Paya e não conhece vou deixar também na descrição o passo a passo como utiliza essa plataforma que é sensacional aqui a quantidade de ouros eu estou com 67.131 ouros que eu vou estar sacando agora veja que o mínimo é 5.000 ouros apenas e aí vou apertar aqui em order certo vou apertar em order olha só pagamento completo está em processamento o que é que significa esse processamento da olha só veja que o primeiro pagamento o primeiro saco que você for fazer vai custar 72 horas o segundo vai custar 48 horas esse meu é o quarto então terceiro quarto e quinto vai custar 24 horas também esses outros aqui 24 horas depois só um dia aí então aí esse é o meu quarto em 24 horas eu vou estar recebendo veja veja que que foi o primeiro segundo terceiro tudo pago e agora aqui o quarto que é 671 rubros ponto 30 então aqui ele já aparece o cronometrozinho que em 24 horas eu vou estar recebendo certo então aí vamos ver quanto é que dá esse valor aí de rubros 48 reais 87 centavos aí mais um saco aqui da gold demais eu já trago aqui no vídeo vou aguardar esse período de 24 horas e já trago aqui a prova de pagamentos para fechar o vídeo galera então no mais é isso para o estado deixa o like compartilha se inscreve falores olha só já recebi aqui da paia 664.98 rubros pago olha só aí que top da gold demais pago certinho generadora fantástica pagando há bastante tempos então vem comigo vem com o darte deixa o like compartilha se inscreve falores